Música Jornal Folha de São Paulo poderá acessar dados sobre mortes registradas em ocorrências policiais do Estado A decisão é do Superior Tribunal de Justiça Em uma sociedade democrática, a imprensa tem um papel fundamental na vida dos cidadãos Nós vivemos em uma sociedade que tem diversas informações de interesse público Que são produzidas todos os dias, tanto pelo Estado, quanto pelos agentes privados, quanto pelas pessoas Todas essas informações precisam chegar até o público O papel da imprensa é garantir que as pessoas tenham acesso a essas informações Para construírem a sua consciência coletiva, construírem a sua consciência de sociedade Construírem a sua consciência de cidadania para poderem ser agentes também De construção e de transformação da nossa sociedade Para assegurar esse serviço de informar a população, a segunda turma do STJ acolheu o recurso da empresa Folha da Manhã Que edita o jornal Folha de São Paulo, para determinar que a administração pública estadual Forneça informações relacionadas a mortes registradas pela polícia em boletins de ocorrência A empresa jornalística alegou que a administração pública chegou a publicar alguns dados em um portal Mas com abrangência menor do que a solicitada Segundo o jornal, as informações serão utilizadas em apuração sobre a efetividade das políticas adotadas Pelo governo do estado de São Paulo na repressão e prevenção dos crimes Ao analisar o recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo Que entendeu que apesar de terem natureza pública, as informações deveriam ser divulgadas com cautela E não seriam indispensáveis para o trabalho jornalístico O relator no STJ, ministro Olga Fernandes, afirmou não caber à administração pública ou ao Poder Judiciário Discutir o uso que se pretende dar à informação Para ele, a censura judicial prévia inviabiliza até mesmo a apuração jornalística Fazendo secreta a informação reconhecidamente pública O ministro ressaltou que apenas os dados que não estiverem disponíveis no portal público Deverão ser disponibilizados diretamente ao jornal A segunda turma acompanhou o relator Para o coordenador do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal O acesso a dados fiéis sobre segurança pública é essencial para a sociedade ter um olhar mais transparente Onde essa violência ocorre, geralmente ela ocorre nas regiões de população mais humilde De população de pele preta Então a importância de ter esses dados fiéis é justamente para que a gente possa ter um olhar Para que a sociedade possa ter um olhar mais transparente Um olhar mais preciso sobre esses fenômenos de segurança pública Para que seja possível que se faça uma avaliação positiva Inclusive de quais vão ser os passos que devem ser tomados pelo poder público E também pelos outros agentes da sociedade para resolver esses problemas